Quem saiu aqui o Diário de Científico há algum tempo sabe que eu sou dessas pessoas apaixonadas, desesperadamente, enlouquecidamente por ciência. Tão desesperada a ponto de chegar a chorar se um dia eu leio algum artigo que é muito bem escrito, que foi muito redondinho e que mexe comigo. Mas eu me dei conta de que tem muita gente que nem sabe de onde que eu vim e pra onde que eu vou e como é que eu vim parar aqui. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho da minha história pra você. Vim aqui desse jeito mesmo, toda esgulepada, de roupa velha, com a cara cheia de espinha, porque eu tô de TPM, com o cabelo cheio de óleo de coco, porque pro cabelo sim, óleo de coco é milagroso. Oiê! Eu sou a Rosana Dantas e esse é o canal do Diário de Científico. Se você ainda não me conhece, eu sou a Rosana, sou criadora desse projeto de divulgação científica cheio de bom humor, que é o Diário de Científico. E paralelo ao Diário de Científico, eu tenho colunas e alguns sites muito legais. Um deles é o Mulheres na Ciência, que avisa pra quem quiser ouvir que o lugar de mulher é onde ela quiser, e que ela pode fazer pesquisa em qualquer lugar, mesmo nesses lugares que são majoritariamente masculinos. E eu tenho o maior orgulho de participar desse projeto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem tiver interesse de ir lá dar uma olhadinha. E recentemente eu fui convidada pela Sofideon Ossi pra fazer parte da equipe de redatores pro site dela. E eu fiquei mega feliz, imagina! Eu sou super fã dela há muitos anos e ela veio me convidar pra trabalhar com ela, é como se fosse um sonho realizado. Eu também sou autora do livro A Melatonina Não Serve Só Pra Te Fazer Dormir, que fala de várias funções da melatonina que vão muito além de te fazer dormir. Ela tá envolvida com vários processos metabólicos, inclusive processos neurológicos, e uma alteração da ritmicidade interna do nosso corpo pode desencadear vários problemas. Mas, de onde que foi que surgiu essa minha paixão por ciência, afinal? Tudo começou na faculdade de nutrição. A faculdade de nutrição pra mim foi uma coisa de relação em amor e ódio do início ao fim. Eu sempre falava que eu ia abandonar e acabou que não abandonei. Mas como tudo na vida tem uma razão, hoje eu entendo muito bem o porquê. A mala técnica dietética e a disciplina que eu mais gostei foi fisiologia. Eu fiquei encantada com essa coisa de entender como cada celulazinha do nosso corpo funciona e que quando essas celulazinhas estão todas juntas, elas vão desencadear o que a gente é. A nossa fisiologia e mesmo o nosso comportamento. E eu achei isso apaixonante e maravilhoso. Acontece que na vida as coisas nem sempre acontecem como a gente prevê. E logo que eu saí da faculdade, foi uma briga em casa. Porque meu pai me falava, não, continue a estudar, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado. E eu falei, eu não, eu quero é ganhar dinheiro. Mal sabia onde eu tava me enfiando. Porque o meu primeiro emprego foi como nutricionista de produção. E eu fui só pra cobrir férias. E meu primeiro salário foi 700 reais. 700 reais. Hoje eu sei que o salário mínimo vale muito mais do que isso. Mas na época, pra mim, foi legal. Mas ao mesmo tempo eu me perguntava, nossa, eu estudei 4 anos pra ganhar 700 reais. Era muito triste. E eu não gostava muito do trabalho. E... Ah, eu tava sempre agoniada. Às vezes eu ia até chorando trabalhar. E eu passava muita raiva. Eu era muito estresse. Porque eu já não gostava. E fazer alguma coisa que você não gosta, torna tudo muito mais difícil. Então, pra mim, foi uma fase meio... Não gostei. E daí resolvi, fui trabalhar em cozinha, detestei, chorava, deprimi. E resolvi largar a mão de tudo e ir embora. Peguei meu casinho velho, meu casinho azul. Enfiei tudo que eu tinha lá dentro e fui embora pra Sorocaba, que era onde meu irmão fazia faculdade. Chegando lá, tentei encontrar emprego, de todas as formas. Mas todo mundo sabe que em recém-formado é sempre muito difícil encontrar emprego. Nesse meio tempo eu fazia um bico aqui, um bico ali. E foi ali que eu fui trabalhar com distribuição de balão. Eu ainda vou voltar a falar disso algumas vezes. Enfim, eu não encontrava nada, eu não estava triste. Mas, de novo, como nada na vida é por acaso, eu me perguntei, será que isso não é um sinal? Será que não é a hora de eu começar a procurar fazer alguma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado? E tcharam! Foi aí que a melatonina entrou de vez na minha vida. Deu uma entrada no site da USP pra ver as linhas de pesquisa que eles tinham lá. E me encantei de cara com essa história de melatonina. Melatonina? Uau! Um hormônio que só é produzido durante a noite, que conta pra todas as nossas células se tá de dia ou se tá de noite. Eu achei isso maravilhoso. E tentando entrar mais no assunto, eu vi que ela tinha efeito em vários processos metabólicos no nosso corpo. Aí eu ia cair de vez nas garras da melatonina. E lá estou, e eu acho que sempre ficarei. E logo que eu entrei na pós-graduação, eu já vi que o que eu gostava mesmo era de saber o que era mais complicado. E sempre tive uma quedinha por procedimentos e protocolos que são bem complexos. Pra que fazer coisas simples, né? A louca tem que ir lá e fazer o que existe mais difícil no laboratório. Fui inventar e fazer microdiálise. E eu queria saber como que funcionava essa história da melatonina lá no nosso cérebro. Eu queria saber como que era o perfil de melatonina lá no líquido cérebro espinhal. É a aguinha que fica ali protegendo o nosso cérebro. E esse processo é muito complicado. É tecnicamente super complexo. E quando a gente já tem o nosso materialzinho ali só pra fazer a dosagem, a gente vai ter problema com o quê? Com equipamento de fazer dosagem. E foram dois anos na minha vida lutando pra dosar as minhas amostras de melatonina. E no fim eu tinha só alguns poucos resultados. E o resultado disso? Não dava, eu não tinha resultado suficiente pra uma publicação. Mas deu, foi, passei, era mestre. Amém. E aí eu amava muito, amava muito trabalhar no laboratório e amava muito a melatonina. Amava muito a pesquisa relacionada à melatonina. E decidi continuar e fazer um doutorado. Foi no doutorado que eu comecei a entender um pouco melhor quais são os efeitos da melatonina no nosso comportamento alimentar. E foi um trabalho muito complicado. De novo, tecnicamente muito complexo. Que pode dar certo e não pode dar certo. Mas que não dá certo. Muito mais do que dá certo. Na verdade, como tudo em ciência. Todo quem trabalha com ciência sabe disso. Que a gente tem que ter uma perseverança monstruosa. Senão a gente não consegue ir em frente. E no meio do doutorado eu resolvi fazer um doutorado de sanduíche. E aí eu não sabia pra onde eu ia. Porque ou eu ia pros Estados Unidos ou eu ia pra França. E como eu sou boba nem nada, é lógico que eu escolhi ir pra França. Porque nessa altura do campeonato eu já tava meio que cansada de fazer ciência. E eu pensei, eu vou ir pra França. Porque aí eu faço um curso sommelier. Eu faço uns cursos de chef de cozinha. E volto. E quando eu terminar esse doutorado eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então eu vim pra França. Fiz um ano de doutorado que a gente chama sanduíche aqui. E conheci meu marido. E fiquei indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando por algum tempo. Eu voltei pro Brasil. Eu tive que voltar pro Brasil pra defender a tese. Defendi a tese. Fui aprovada. Enfim. Virei doutora. E agora? O que fazer da vida? Esse foi um momento muito complicado da minha vida. Porque, na verdade, pra você fazer um pós-doutorado é exigido. Uma lista gigantesca de publicações. O que eu não tinha. Por N motivos. Vários motivos. Que não vai ao caso, senão eu vou fazer um vídeo só disso. E... Não consegui arrumar emprego. Mas logo voltei pro Brasil. E fui dar aula de fisiologia na faculdade de medicina em Rio Verde, que é minha cidade natal. Foi maravilhoso porque eles queriam que eu montasse meu próprio laboratório. E que cientista não sonha em ter seu próprio laboratório. Mas nada é tão complicado que não possa complicar ainda mais. Tinha meu coração, né? Eu fiquei entre o laboratório e o meu namorado que virou marido. A gente resolveu se casar. Então eu abandonei a ideia de ter meu laboratório pra vir pra cá. E aí veio mais uma fase muito complicada na minha vida. Porque aqui eu não consegui achar emprego. Então eu entrei numa depressão. Mas numa depressão feia. Dessas de não te deixar levantar da cama e nem sair pra ver a luz do sol. E foi aí, lembra que eu te falei que o balão ia voltar? Que eu fui fazer alguns bicos. E de novo eu tava ali entregando o balão pra fazer marketing pra empresas que eu nem sabia o que eram. E foi nessa época aí que eu tava meio triste, descabriada e sem saber o que fazer da vida. Que eu li o livro que se chama O Charme Discreto dos Intestinos. E eu fiquei apaixonada com a linguagem do T, do livro. Então eu disse, mas eu consigo fazer isso. Eu amo ler artigos científicos. E traduzir isso em palavras simples ia ser um grande prazer pra mim. E foi aí que surgiu o Dia de Científica. E logo depois disso, é muito louco. Porque parece que quando a gente tá deprimido, a gente fica lá embaixo. E parece que nada vai dar certo na nossa vida. E quando a gente começa a se movimentar e procurar coisas, eu acho que o universo conspira a favor. E foi num desses dias que eu recebi a ligação de um meu orientador. Que foi o meu orientador quando eu fiz o doutorado de sanduíche. Que me ligou me oferecendo uma vaga de pós-doc no mesmo laboratório. E eu desacreditei, fiquei super feliz. Nem pensei em duas vezes e falei, tô indo. O problema é que eu tava a 400km de distância do meu marido e a gente só se via fim de semana. E esse ano eu garanto pra vocês que foi bem longo. Foi bem longo, mas foi muito proveitoso. Aprendi muita coisa. E foi muito legal ter mais esse contato com o mundo científico. Agora aqui estou, sem saber o que fazer na vida. E aí eu não sei o que fazer. Estou num momento perdida. Não sei o que vou fazer. Amanhã? Não, amanhã eu sei. Então, fazendo um resumo resumido resumidíssimo. Foi essa minha história desde o início com a ciência. E eu ainda quero poder contribuir muito pro mundo científico. Eu ainda tenho muita garra, eu ainda tenho muita vontade de aprender. Eu ainda sou muito apaixonada. Bom, então foi isso. Um breve histórico de Rosana Dantas. Autora do Dieta Científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Porque isso ajuda a levar a palavra da fisiologia bem mais longe. E não esquece de se inscrever, que é super importante. Então, era esse o recado que eu tinha pra vocês hoje. Eu já deixo aqui, um beijo pra você e até. E logo que eu entrei na próxima... E o perfil... Não, como... Não, como... Não, como... Não, como... Não, como... Não, como... Não, como...